Fala pessoal, é o Marcelo do canal Dica de Pintura Olha só gente, estou aqui fazendo o tratamento aqui desse telhado, desse madeiramento aqui Essa parte aqui, que vocês estão vendo no vídeo aqui, deixa eu mostrar pra vocês aí Olha só, lembrando que essa parte aqui, antes de entrar com o acabamento do verniz Eu estou fazendo o tratamento de clareamento aqui, tá? Então um dos produtos que eu estou utilizando aí, é esse produto aqui, ó Depois vocês dão um pause no vídeo Utiliza um borrifador aí, ó, você Mas antes disso, lembrando que esse clareador aqui, ele é um pouco ácido, então você precisa usar EPI E aplicar, vai aplicando aqui, ó, tá? Pode molhar bem a madeira aqui, não tem problema Ó, esse produto aqui, além de ele clarear, ele também vai tirando esses fungos da madeira aqui, ó Só que não é somente isso, tá? Você precisa também ter todo um trabalho aí É que minha luva caiu aqui, mas vou trabalhar sem luva mesmo Palha de aço número 2 E aí você vai fazendo aqui, ó, passando na madeira Fazendo todo esse processo, ó Pode molhar bem Lembrando que esse produto aqui em 15 minutos Ele já dá um resultado bacana aí Já consegue chegar nesse aspecto aqui Na parte de clareamento, né? E aí eu faço isso aqui em toda a madeira Vou colocar uma foto pra vocês aí Pra vocês verem como é que estava antes A frente aqui do telhado do cliente aqui Parte do madeiramento E aí essas partes de madeira aqui O que que eu faço? Eu vou aplicando nessas partes aqui Por quê? Porque além desses pontos de fungo Você consegue remover o máximo possível do fundo Aqui assim, ó Porque se você aplicar o verniz Nessas partes aqui Sem Sem esse processo da limpeza da madeira aqui Não dá um aspecto bacana aí Estou trabalhando com o verniz da Sparlac É um acetinado Na cor mogno E aí Eu faço esse processo todo antes Vai fazendo um auxílio aqui do Uma falha de aço Ô, nenê Nenê Pega a minha luva que caiu aí embaixo aí pra mim Por favor Joga aí pra mim Pegar a luva, filho Que o negócio aqui queima, viu? Pensa que é brincadeira Parece um ácido Manda aí Não Ela estava no bolso, pô Subiu o andame Não está no andame Ela mesmo Tá sequinha? Tá sequinha? Tá Ela mesmo, filho Pega aí Manda outra Tem não? Aqui Oxê Aí, ó Manda Vou usar aqui Isso aqui queima, filho Isso aqui é tipo um astro Isso aqui, além de Ó, você me manda duas mãos esquerda? Pera aí Pera aí Tó Aí eu dou valor Aí, filho Ó Mais uma mão esquerda? Eu quero a direita agora Tô usando o contrário Tá usando o contrário? É, oxi Vou te levar pra dona Antônia, filho Você vai aplicando Isso aqui Se pegar na mão O certo é uma luva de De borracha Porque você tem que molhar Aqui a peça toda Aqui, ó E aí Aí você vai fazendo Esse processo Além do Pode utilizar Escova de aço Também Aí Essas madeiras aqui Faz Mais de dez anos Que nunca foram pintadas Então O que acontece? Pra você fazer Porque Olhando Você vê aqueles Pontos de fungo E aí você vai fazendo Esse processo Do Eu preciso fazer Esse processo Do Clalhamento Antes de entrar Com verniz Só que Eu tenho um vídeo No canal Que eu já Ensino Vai fazer Clareamento De madeira Porém Já com outro produto Um produto Chamado Sal azedo Aqui Esse produto Ele é bem mais forte Esse Claridec Do que o sal azedo Além de você Aplicar Você vai passando Aqui, ó Escova de aço O bom Desse Claridec Aqui Que você não clareia Somente madeira Você clareia Pedras também Tem uma diversidade De Situações Que você consegue Fazer clareamento Você consegue clarear Pedras Mármore Miracema E a madeira Também Esse produto É show de bola Principalmente Pra quem trabalha Com deck Deck de piscina É um produto próprio Pra isso E aí eu já estou Utilizando Pra estar trabalhando Nessas partes De madeiramento Bom gente É o seguinte Voltei aqui Com a segunda etapa Aqui Que principal Antes de vocês Fazer o processo Do verniz Agora eu preciso Fazer o Sistema de enxugamento Simples Basta remover Com um pano Qualquer E remover Aqui Secando A madeira O produto Que eu acabei De passar Aqui A escova De aço Passei Palha De aço E ela vai Secar Naturalmente Tirou Olha só A sujeira Isso aqui É tudo Da madeira Aí você vai Tirando Todo esse processo Toda essa Parte de Sujeira Vai enxugando A madeira E antes De entrar Com o verniz O que eu faço Eu venho aqui Tá ficando bom Né Vem Devagarzinho Utiliza o que Utiliza o tiner Tiner de limpeza Esse aqui É os Cinco mil E aí Basta Molhar com o pano Aqui o tiner Falou meu querido Fica com Deus E aí Eu passo Passa aqui o tiner Aqui pra Neutralizar Esse produto Remover o produto Máximo Pra não Pra não dar Reação Na hora que eu Aplicar o verniz Aí eu passo Somente uma camada Fina do tiner Da limpeza Pra remover Algum vestígio Do clareador Aqui Não tem como Mostrar pra vocês Aqui que tá Tá fixo Mas ó Uma simples passada De pano Não Não precisa Encharcar Esse aqui Praticamente É o terceiro processo Né Qual que foi o processo Que a gente fez Aqui O processo Que a gente fez Palha de aço Também Número 2 E Junto com o produto Né Aplicando o produto Como vocês viram aí Tô utilizando No aplicador E faz o processo Do enxugamento Com pano Vem com o tiner Aqui Espera secar Mas não precisa Muito não Coisa de uns 10, 15 minutos Aí já consigo Já consigo Aplicar o verniz Como vocês podem ver Essa parte aqui Vai secar Essa parte E vai padronizar Com esse ponto Aqui Bom pessoal Retornando ao vídeo Aqui Expelei o processo Do clareamento Aqui Na reação Do produto Eu vou entrar Com a aplicação Do verniz Aí Né Lembrando Que é um verniz Da Sparlac Triplo filtro solar E aí Depois que você Fez ali A remoção Do produto Basta E aplicando Com a trincha Aqui E aí O aspecto Muda 100% Tá Porque eu fiz Esse processo De clareamento Aqui Porque senão Não ia realçar Os veios Da madeira Na hora que você Vai aplicando Ali Né Então vou fazer Um pedacinho Aqui Pra vocês Terem uma base Como é que Vai ficando A madeira Depois de tratada Olha só A gente tá pegando O beiral Vou fazer Uma parte Do beiral Detalhe Esse aqui É um verniz Acetinado Ele não tem Tanto aspecto De brilho Assim Depois que ele Seca Esse brilho Aqui Ele vai sumir Um pouco E aí Eu finalizo Aqui com Três demãos De verniz Tá Espera 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 o intervalo Da sua Secagem Aqui E vai aplicando Verniz Aqui E aí Depois Do processo Do Madeiramento A gente vai Realizar a pintura Da parte de baixo Não tem problema Se você Sujar Aqui o grafiato Aqui Porque a cor Amarela Ela cobre Tranquilo Dois demãos Ela cobre Porque eu estou Aplicando Somente Com trincha Porque Se você Aplicar Com Máquina De pintura Você cria Camadas finas E aí você Não dá uma proteção 100% No madeiramento Olha só Vou passar No canto Do vídeo Aí Pra vocês Verem Como é Que ela Ficou 100% E a gente Vem Vem aqui Com a primeira Demão Vou dar Uma Demão Aqui Em toda A parte Da madeira Esse verniz Aqui Por ser acetinado Você precisa Ficar atento De não deixar Criar pontos Escorridos Porque Depois que seca Ele Ele mostra Então toda vez Você vai aplicando Aqui E repassando Essas partes Que eu estou fazendo Aqui Porque Pra criar um padrão Na hora da pintura E além de De Realçar E mostrar Ele também Marca Tá Então você precisa Fazer um padrão Aqui Se você notar Que tem partes Já escorrendo Pode repassar Aqui Com a trincha Não tem problema E até aqui Até lá em cima Vou fazer Uma divisão Ali Porque Dali Já é Do Vizinho E aí Vou até Essa parte Aqui Utilizando Equipamento De proteção O andame Bem travado Mas é sempre Bom A gente manter A segurança Nossa Porque Evitar Contratempos Aí Pensa que Pintura é pastel Rapaz Olha o trabalho Que está dando Só pra fazer Esse finalzinho Aqui de madeiramento Fora que Já fiz Fizemos aqui Do imóvel todo Aqui é que eu estou Finalizando Essa frente Agora Falta somente Essa frente E aí Mas vamos Colocar umas fotos Pra vocês Verem como é que ficou O antes e o depois Vou estar passando Pra vocês E a gente vai E todo Esse telhado Esse madeiramento Eu fiz Esse processo Aqui A gente aplica O clareador Faz essa limpeza A gente vai Descontaminando Essa Eliminando Esses fungos Da madeira Pra depois A gente fazer O processo Do verniz Eu gosto De trabalhar Com trincha Que você consegue Criar uma camada Bem espécie De verniz No madeiramento Tá vendo Na primeira Demão Não tem problema Se ficar Algumas falhas Enfim Se você esquecer Você só Tem que evitar Que escorra Porque depois Que seca Aí dá problema Porque aí Vai marcar Essa parte Onde escorreu O verniz Ele vai realçar Essas partes Então você tem Que evitar Sempre ficar repassando Entre as de mão Pra evitar Esses problemas Falta só esse pedacinho Eu vou até o meio Só até a metade Porque a outra metade É do vizinho Trabalhar em altura É complicado A gente tem que tomar cuidado Porque É complicado Fazendo essas partes Bom Primeiro Demão Finalizado Mais um repasso Vou esperar aqui Uns 20 minutos Meia hora Pra secar E voltar com a segunda Demão Mostrar o vídeo Pra vocês Aqui Pera aí E voltar com a segunda Legenda por Sônia Ruberti